Onde é o poder de cima dos caminhos? Autoridade das trevas vem ao chão Espadar e a reina, mas só me autor Tá repartando o Jesus, cantando o Jesus Jesus, amado Jesus Pai do céu, Pai do céu que desce Pai do céu, Deus abençoe a Pai do céu E eu não sou teu reino, nossa glória Pujo a leão de um céu Pai do céu, Deus abençoe a Pai do céu As portas do inferno não refletirão Espada a friar em nós passam Alto do amor, nós levantamos Jesus Cantamos Jesus Jesus, amado Jesus Pai do céu, Deus abençoe a Pai do céu E eu não sou teu reino, nossa glória Pujo a leão de um céu A luta abençoe a Pai do céu E eu não sou teu reino, nossa glória Pai do céu, Deus abençoe a Pai do céu Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus A vitória do Pernambuco Glória a Deus 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 Que só sabe escravizar, destruir e oprimir Pois a palavra diz que o diabo vem Para matar, roubar e destruir É isso que acontece As vidas que o adoram Que servem aos seus propósitos Muitos cegos nem sabem Vivem perdidos nesse mundo Servindo a este Deus falso Mas Jesus disse Eu vim para que tenham vida E vida E a abundância Será salvo Por isso nesta noite Nesta cidade Vamos erguer nossas mãos bem alto E nesse grande Poderoso ajuncamento Redimimos esta terra e declaramos Que é o Nápoles em Foca O único que pode salvar O único que pode salvar O sumo da família Coloca o nome de Jesus O nome de Jesus O nome de Jesus O nome de Jesus 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 O nome de Jesus 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 Jesus, Jesus, Jesus Jesus, Jesus Jesus, Jesus As para o céu, as que Deus estivesse, as de céus A Santa ver a terra do céu Mas nós nos vamos ver o fim Em pouso amor a luz do leão de Deus Eu te vejo que nasce em mim A Santa ver a terra do céu E nós nos vamos ver o fim Em pouso amor a luz do leão de Deus Amém.